E ninguém segura as maravilhas, elas já tão mais do que loucas Descalça jogando a raba, provocando a tropa toda Tão sentando o bem, tão quicando o bem A Rafaela e a Larissa no quadradinho Tão sentando o bem, tão quicando o bem A Rafaela e a Larissa no quadradinho Nós não devem nada, não devem satisfação Somos dona de si, o ponte não segue padrão Nós não devem nada, não devem satisfação Somos dona de si, o ponte não segue padrão Elas podem sentar, pode rebolar Vai falar o que que o bonde não pode dançar Elas podem sentar, pode rebolar Vai falar o que que o bonde não pode dançar A Carol descer não vai, Renatinha subir não vem As mulheres de hoje em dia, elas tão podendo A sacita que dói menos, respeita não querendo As mulheres de hoje em dia, elas tão podendo Elas podem sentar, podem rebolar Vai falar o que que o bonde não pode dançar Elas podem sentar, podem rebolar Vai falar o que que o bonde não pode dançar Elas podem sentar, podem rebolar Elas podem sentar, podem rebolar Vai falar o que que o bonde não pode dançar O VDS, o bonde das maravilhas, tá bom amor? Ninguém segura as maravilhas, elas já tão mais do que louca Descalça jogando a raba, provocando a tropa toda Tão sentando o bem, tão quicando o bem A Rafaela e a Larissa no quadradinho Tão sentando o bem, tão quicando o bem A Rafaela e a Larissa no quadradinho Nós não devem nada, não devem satisfação Somos dona de si, o bonde não segue padrão Nós não devem nada, não devem satisfação Somos dona de si, o bonde não segue padrão Elas podem sentar, podem rebolar Vai falar o que que o bonde não pode dançar Elas podem sentar, podem rebolar Vai falar o que que o bonde não pode dançar A Carol descendo vai, Renatinha subir não vem A Thamina tremidinha, a vulga amanece neném A Carol descendo vai, Renatinha subir não vem A Thamina tremidinha, a vulga amanece neném A C tá aqui dói menos, a C tá não querendo As mulheres de hoje em dia, elas são podendo A C tá aqui dói menos, a C tá não querendo As mulheres de hoje em dia, elas são podendo Elas podem sentar, podem rebolar Vai falar o que que o bonde não pode dançar Elas podem sentar, podem rebolar Vai falar o que que o bonde não pode dançar Elas podem sentar, podem rebolar Vai falar o que que o bonde não pode dançar